Olá, camaradas, eu sou o Vina Guerreiro e eu tô aqui com uma novidade aqui, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os cenários nacionais, né, conversar um pouco mesmo, só fazer umas projeções, um papo que eu vou tentar ser ao máximo descontraído, pensar sob a luz das eleições municipais, projeções para cenário nacional, né, 22, acho que isso interessa a todo mundo, né, não importa você ser da nossa turma trabalhista ou da turma do PT ou da turma da direita ou do Bolsonaro, enfim, acho que interessa a todos aí que a gente possa falar um pouco sobre isso, eu vou tentar ser ao máximo isento, tá, é lógico que às vezes a gente escapa, né, numa questão mais das preferências, certo, mas tentem ser mais tolerantes com essa minha análise, certo, e eu preparei aqui uma coisa, vocês estão vendo que tem uma tela aí do lado, né, eu convidei a mim mesmo pro outro computador pra entrar no Zoom aqui, tô gravando isso aqui da minha casa agora, não é ao vivo, né, e vou passar isso à noite, agora quando eu tô gravando isso são 5 e 20 da tarde, eu vou começar aqui com uma questão aqui pra vocês, quer ver, pera um pouquinho, deixa eu botar o share aqui, segura aí, calma aí, legal, ok, agora eu passei a ser esse carinha pequeno aí na tela e vocês devem tá vendo junto comigo, aqui pra mim tá melhor, né, mas vocês aí na tela tão vendo, né, eu queria que vocês vissem aqui, ó, isso aqui é um desenho que chegou pra mim e um desenho, uma imagem, né, com todos os prefeitos eleitos, tá, em primeiro e segundo turno, já tá tudo calculado, tá, e aí tem uma escalada histórica, né, tem uma análise, uma análise, tem uma, uma, um fio, um fio histórico, tá, das eleições de 2004 até 2020, eleições essas municipais, né, aí você vai olhar lá, o MDB, primeiro lugar, né, de novo, né, eles sempre são os campeões, né, o MDB é o partido com a maior capilarização, né, capilaridade no país, isso se confirma eleição após eleição, seja também governos estaduais, eu acho que eles são os campeões em governos estaduais também, o MDB ainda é o partido, é o maior partido nesse sentido, acho que até em número de militantes também deve ser o maior, mas eles não são tão organizados como, por exemplo, o PT, que tem, né, uma militância antiga, conhecida, né, e que, e o partido é um só, né, em todos os lugares, praticamente, até nos interiores, o PT tem esse prodígio, né, de, de ser uno, né, de ser realmente, está numa configuração correta, né, de um partido orgânico, né, um partido de, 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 um orgânico, o MDB, ele é vasto e diverso, tem MDB de esquerda, tem MDB de centrão, tem MDB de direita, tem extrema direita, só não tem extrema esquerda, mas tem nacionalistas lá dentro, como o Requião, o já falecido, salvo engano, falecido, Pedro Simão, enfim, vamos lá, o MDB aqui, ele chega em 2020, ó, ele sempre teve mais de mil prefeituras, de 2004 até 2016, agora em 2020 ele perde muitas prefeituras, chega ao número de 784, né, o PP, partido progressista do qual Bolsonaro, inclusive, já foi membro e filiado, né, filiado e deputado, inclusive por alguns mandatos pelo, pelo PP, o, o, é um partido que cresceu, né, é um partido de, de, não vou dizer que é um partido, é um partido de direita, né, não vou falar que é centro-direita, mas também não chega a ser aquela direita extrema, tem de tudo, e é um partido de baixo clero, um partido de centro, centrão também ao mesmo tempo, né, é o segundo maior partido em números de municípios, o PSD, do Kassab, é um desmembramento do Democratas, que antigamente se chamava PFL, né, inclusive o PP e o PFL, né, o PP, o PPB, né, antes se chamava PDS e o PFL era a frente liberal, todos esses dois partidos saem da arena, que era, né, aquele movimento, né, partidário ligado mais a uma direita, uma extrema-direita bem ligada ao golpismo militar de 64, né, o que seria depois, né, ficou o MDB e a arena, lembram disso? Quase toda a esquerda sai do MDB, então, né, mas o MDB já não é mais um partido de esquerda, porque é isso que algumas pessoas batem, né, escutando um cara como Olavo de Carvalho, por exemplo. Bom, o PSD é isso, ele chega a 654, o PSDB, que dispensa apresentação, ele vem numa escalada, ele vem perdendo bastante, chega em 2012 por 686, sobe em 2016 e depois cai vertiginosamente para 520, mesmo assim ele continua ainda em quarto lugar em números de municípios, a maior parte desses municípios aqui na região sudeste, tá, o Democratas é um partido que caiu vertiginosamente desde 2004, né, tinha, Democratas era o PFL, como antigamente, tinha 789, foi para 405, 495, foi para 276, foi para 266 e depois subiu agora em 2020 para 464 prefeituras, tá, o PFL tá aqui, eu já não vou falar de todos os partidos, vou falar dos principais, PDT, né, um partido que é interessante, até o partido que eu sou filiado, inclusive, 306 prefeituras em 2004, 351 em 2008, 304 em 2012, 331 em 2016 e agora 314 em 2020. O PSB é um aliado potente do PDT hoje, é um partido que cresceu muito, né, por um período, um período de 3 eleições municipais, 12 anos, né, de 175 para 308, 434, aí vai caindo, 403 e agora 252, um partido que sofreu, né, praticamente perder sua, a metade de seus, de suas prefeituras, né, aqui eu vou pular o PTB, o Republicanos é um partido interessante falar e eu já vou explicar, né, ele nasce em 2000, antes de 2008, ele nasce já com 54 prefeituras conquistadas em 2008, 79, 103, 211, tá, porque que eu acho que é importante falar desse partido, porque a minha aposta é que o Jair Bolsonaro, presidente da República, vá para o Republicanos, teve convite, é um partido que é ligado, inclusive, à Igreja Evangélica Universal, bem ligado, tá, e também, aliás, os filhos dele, acho que já foram para o Republicanos, né, e tem o PP também fazendo esse aceno para o Bolsonaro, mas seria um contrassenso para o Bolsonaro abraçar um partido de baixo clero como o PP, não que o Republicanos não seja, mas abraçar um partido de um esquema partidário que o próprio Bolsonaro sempre criticou, né, embora ele tenha vindo desse meio, ele sempre criticou, né, na presidência ele criticou, com aquela história de que ele iria fazer os mandatos, né, as pastas temáticas, né, não seriam bancadas acertadas com os caciques partidários, mas seriam bancadas temáticas, até uma ideia interessante, só que não funcionou, né, o Bolsonaro já se rendeu e só se mantém em pé hoje em dia graças ao Centrão, né, que tem um vasto poder, o poder legislativo, né, o poder da fiscalização, inclusive, o poder de, inclusive, votar contra o Bolsonaro e derrubá-lo, tá, a partir do momento com os caciques do Centrão, com quem o Bolsonaro hoje, né, doou cargos, fez um monte de coisa em troca de sua manutenção no poder, se o Bolsonaro realmente chegar e for abandonado, no dia seguinte o Rodrigo Maia pega um dos 40 processos de impeachment, põe pra frente e o Bolsonaro cai, rapidamente ele perde lá aqueles seis meses de suspeição, né, em que ele vai ser julgado, ele pega um afastamento forçado, Morão fica no lugar, né, e Bolsonaro provavelmente seria julgado, seria impeachment, né, de novo, essa questão aí pra nossa população passar por mais um impeachment, eu acho que se fizeram da Dilma, tinha que fazer pro outro lado também, né, só que a gente sabe que isso arca com uma série de atrasos institucionais, reformulações da máquina, quer dizer, rola um atraso institucional e em tempo de pandemia isso seria o caos, né, em tempos de problema econômico não, dá-se um jeito, né, aliás o problema de caos econômico é até um estímulo pra que haja o impeachment do mandatário maior, né, que é o presidente da república. Esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho longo, não sei se vai ficar em 12 minutos não, tá, eu tava aqui falando republicanos, bom, logo na sequência vem o PT, o PT sofreu muito, né, o PT sofreu muito, né, o PT sofreu muito um retrocesso no número de prefeituras, ele nasce em 2004, ele chega em 2004 com 411 prefeituras, já governo Lula, né, em 2008 549, em 2012 630 prefeituras, em 2016, né, no auge daquela questão do impeachment da Dilma que chegaria em 2017, mas com todos os problemas que foram acontecendo a partir de 2013, né, o PT perde 2 terços de suas prefeituras praticamente, de 630 vai pra 254, né, e depois, agora em 2020 ele chega com 183 prefeituras, o PT, ele sempre foi o partido dito de esquerda, né, progressista que mais teve, né, prefeituras, ele tinha muitas prefeituras, o PSB, inclusive, no momento em que o Eduardo Campos é aliado do PT, né, e no campo federal, em alguns estados também, o PSB que dá uma surfada nessa onda e cresce muito, e agora parecem estar rompidos, né, o que parece ajudar, inclusive, o projeto do PDT pra 2022, certo? Cidadania deixa pra lá, PSC deixa, eu queria falar rapidamente desse Podemos aqui, o Podemos é um partido que nasce, ele tinha outro nome, eu esqueci o nome, tá, acho que era PT do B, se eu não me engano, posso estar errado, tá, ou o Avante era o PT do B, eu sempre confundo, tá, são partidos que mudaram de nome, tá, tinha 5 prefeituras em 2004, 16 em 2012, em 2012, 29 em 2016 e agora 102, tá, esse aqui é um partido que cresceu, cresceu muito no nível da capilarização política que são as prefeituras, tá, por que que eu falo da importância da prefeitura, do conjunto de prefeitos, porque são esses caras que dão sustentação para os candidatos a deputado, a senador, a governador e logicamente a presidente, então, partidos pequenos, partidos ditos nanicos, tá, que podem não ter uma faustosa participação no cenário parlamentar em Brasília, por exemplo, como é o caso do Podemos, é, podem não ser jogo lá dentro, mas, quando vai para as prefeituras, que é onde os candidatos, principalmente a majoritário, é, governador, presidente e tal, quando esses caras começam a caminhar, eles precisam dessa sustentação, eles precisam daquele cara, daquele prefeito, é, ou da própria posição àquele prefeito, dependendo do quadro, eles precisam que se armem em palanques, então, ter uma experiência, uma força, é muito boa, é muito bom, né, e vocês sabem muito bem que cenários de cidades do interior, por exemplo, são cenários que quase nunca tem segundo turno, por conta de um contingente menor de população, né, e também, normalmente, os caras ganham com 80% disparado, não é uma questão de dois, três grupos disputando voto a voto, não, é o maluco que manda em tudo, e uma galera que, assim, fica com 10%, 2%, 1%, 0%, enfim, e o cara sempre surfando uma onda gigantesca de 70%, 60%, 80%, vem sem primeiro turno e toca o barco, né, precisa dessa legitimidade um candidato a presidente, um candidato a governador, compreende? Solidariedade é o partido que nasce desmembrado do PDT, né, então, todos os números aqui que o PDT atrai aqui em cima, 306, 351, 304, levem em consideração que o Solidariedade estava lá junto, chega em 2016, o Solidariedade nasce com 60 prefeituras, enquanto o PDT, ó, 331, mesmo com o desmembramento do Solidariedade do PDT, né, o PDT cresce mesmo assim, né, e depois, ó, esse ano aqui, o Solidariedade faz mais 34 cadeiras, né, de prefeitura, então são 94 ao final, tá, PSL, partido que foi do presidente Bolsonaro, que é o partido do Luciano Bivá, tá, 25, 15, 23, 30, né, e no momento da eleição do Jair, 2018, ganhando tal, agora, 94, só não fez mais prefeituras porque o Bolsonaro não está no partido, Bolsonaro está sem partido, né, sem partido, né, deu certo, né, e agora o Bolsonaro vai precisar caminhar para algum lugar, o PSL não sei se fecha com ele ou não, mas pode ter certeza que alguns desses prefeitos que lá estão podem ter recebido alguma ajuda ou ainda surfado numa certa onda bolsonarista, principalmente nos interiores do país, tá, o Avante é esse outro partido que também, pequenininho, 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 chega agora com 82 prefeituras, certo, praticamente quadruplica seu número, a média, né, o quintuplica a média de suas prefeituras nos anos anteriores, o Patriota é outro partido que também nasce do nada, né, é, 2012 vai vindo, ó, 13 e agora 49, tem que prestar atenção nesses partidos aí, Avante, Podemos, Patriota, que em cada lugar é uma cabeça, cada cabeça uma sentença, não tem uma questão ideológica muito forte, mas apoia normalmente um cara muito forte para deputado, isso, aquilo, esses prefeitos e alguns deles podem ter certeza que estão com o Bolsonaro, alguns estão com outros caras ou não estão com ninguém e vão ser procurados, devem, é importante e necessário que sejam procurados, é parte do que eu quero falar no vídeo, é isso também, tá, mesmo que eles não sejam, não estejam no campo progressista, né, é, sinceramente, nesse sentido, a ideologia tem que dar lugar um pouco mais ao pragmatismo, certo, é, ouvir mesmo o que que é o prefeito, o prefeitinho, né, como alguns caciques políticos falam com tanto desdém, o prefeitinho com o Pires na mão, que vai para Brasília, que vai pedir emenda para deputado, né, tem que ouvir com carinho as demandas desse cara, às vezes ele nem é ideológico, a maior parte não é, pode ser reacionário, conservador, mas assim, ideológicos, não, se você chegar lá e fizer uma benfeitoria, ajudar esse pequeno prefeito, cara, ele vai ser muito grato, porque ele vai ter depois mais quatro anos, né, ou ele vai poder fazer seu sucessor, ou ele vai poder deixar um legado importante de sua história na cidade, isso é muito importante para o homem do interior, né, para nós nos centros urbanos também, então, tem que olhar com carinho para essa situação, certo, é, vamos lá, PV, PV sempre está numa média muito interessante, só que de 2016 para 2020, ele praticamente fica pela metade, né, 98 para 47, PC do B está aqui também numa marginália completa, com todo respeito aos camaradas do PC do B, de 80 para 46, perderam metade, o PROS é um partido também que tinha aqui 50 prefeituras e perdeu algumas, 41, algumas pessoas, inclusive, do PROS receberam apoio do Jair Bolsonaro, como o próprio capitão Wagner em Fortaleza, que por pouco o Sarto venceu, que bom que demos manutenção ao PDT ali no Ceará, na principal capital, né, para nós, né, a capital que a gente consegue eleger, vencer de novo, reduto dos Ferreira Gomes, ok, tudo certo, só que foi por pouco, foi por pouco, viu, está dado o recado para o Ciro, essa é a verdade, tá, é, nada é tão ruim que não possa também piorar também, né, a gente carece muito mais de trabalho, não adianta só sem ter uma história, tem que continuar o trabalho, essa é uma opinião, tá, eu sei que às vezes incomoda, mas, porra, precisa ser dita, PMN deixa para lá, eu queria falar do PRTB, 12, 11, 15, 9, 6, o partido do vice-presidente da república, cara, o partido do Levi Fidelix também, né, um partido que, estando na vice-presidência da república, não consegue aumentar o número de prefeituras, tem alguma coisa muito errada, e houve, né, houve algum problema, porque a bancada do PRTB cresceu, né, em Brasília, salvo engano, em 2018, e, mesmo assim, fundo partidário veio, o FEFEC veio, e assim, e aí, não rolou, né, a rede de 4 para 5, ok, né, cresceu um pouquinho, o pessoal de 0, 1, 2, 5, deu uma aumentada brusca, né, dobrou seu tamanho, praticamente, então, Belém-Pará, as outras cidades que o PT pessoal fez, estão me faltando aqui, mas, legal, tá, já vou mostrar um mapa imperativo, que vai ser bem legal, PMB é aquele partido que era, passou a ser um partido militarista, e acabou virando partido da mulher brasileira, né, mas não é um partido de essência feminista, também é um partido bem reacionário, tá, de 3 para 1 na prefeitura, a democracia cristã perdeu tudo, né, ela tinha 13, 8, 10, 8, 1, o PTC, Partido Trabalhista Cristão, tá, 16, 13, 19, 16, 1, o Novo, que é um partido novo, né, não tinha nenhuma, ficou com uma, né, 100% de aproveitamento, a Unidade Popular, os camaradas da Unidade Popular não fizeram ninguém, obviamente, o PCO, o PCB e o PSTU continuaram com zero, né, certo, aqui, eu queria mostrar isso para vocês, eu fiz umas contas brutas aqui, quero mostrar rapidamente, antes da gente passar para a nossa conversa, quero mostrar isso aqui, vamos ver se eu já mudo aí, mudou, legal, deixa eu tirar, tá, legal, olha que legal isso aqui, isso aqui é uma plataforma chamada Carto, tá, e esse jornal O Tempo, que eu não sei que banda toca esse jornal, mas parabéns aí ao Cristiano Martins, que fez esses mapas interativos, o nome dele está aqui embaixo, né, Cristiano Martins, é um repórter, é, muito legal, eu até inclusive tentei me inscrever nessa plataforma aí, mas tem que pagar aí 199 dólares por ano, enfim, eu, né, tenho um mês grátis de teste, mas eu não vou, né, não vou pagar, eu não tenho, né, condição, dá o like aí, tá, daqui em dezembro a gente vai conversar sobre, pô, né, quiser continuar ouvindo análises minhas, quiser ouvir as ideias, um monte de coisa, acompanhar o trabalho do, o meu trabalho, o trabalho do meu movimento, a Brava Gente, né, aí vocês ajudam aí o canal, a gente vai tocando o barco, certo? Olha que legal, impactante, né, esse mosaico de cores aí das cidades, né, tudo isso aí são perímetros municipais, certo? Olha que legal, esse amarelão aqui no centro, logo acima do Brasil aqui, ó, é Altamira, lá no Pará, né, governado pelo PSB, né, do qual Domiro Gones, né, o prefeito de lá, e esse deve ser o maior, é, pelo que eu tô olhando aqui, o maior município, né, os municípios da região norte são muito grandes, né, os caras tem tamanho de estado, né, cara, muito foda, muito legal, né, infelizmente ganham muito pouco, né, enfim, vivem da estratificação, melhor, do extrativismo, mas também de uma certa estratificação social, é, acho que eu falei besteira agora, mas tudo bem, a internet está instável, meu Deus do céu, será, vocês estão me vendo ainda, espero que vocês estejam me vendo, gente, aqui se eu quiser aproximar, ó, olha, acabei pegando um cara do PDT aqui, Alto Parnaíba, é, mas eu, eu queria andar um pouco aqui com vocês, ó, pra vocês entenderem um pouco as cores, tá, é, o PDT é o partido verde escuro, tá, esse partido aqui, ó, verde escuro, alguns, ó, vou botar aqui o, a legenda pra vocês conhecerem, tá vendo, o MDB é esse marronzão, então tudo que tá marrom aí, né, não façam essa piada, passou pela minha cabeça, não vou fazer não, o PP é esse partido de um azul escuro, PSD é esse azul, né, sei lá, esse verde, sei lá, aqui, PSDB é um azul mais escurinho também, o DEM um azul mais claro, o PL e tal, vocês estão vendo aqui, né, e tem o outro, o outro é todos esses partidos manicos, né, republicanos são os partidos amarelos, o PSB é esse partido mais alaranjado, né, o PTB é esse partido de cor aqui meio grenar, né, é uma cor muito bonita, inclusive, eu acho, é, olha só, o mosaico de cores do PDT, ó, para o PDT, ó, você vai olhar aqui, ó, São Paulo, você não vai encontrar quase, né, a gente teve matão, né, ó, você vai encontrar o PDT, eu vou falar porque o público aqui é mais PDTista, tá, você não leva em consideração se você for do PT, ou se você for do Bolsonaro, ou do PSDB, não leva em consideração, ó, ainda tem uma certa história, né, do PDT no Rio Grande do Sul, onde o Brizola foi governador, onde Getúlio Vargas nasceu também, tá aqui, ó, só que é tudo PDT, mas, ó, o PP também, há uma certa coloração reacionária ali, Santa Catarina é essa parte aqui, tá vendo, é muito marrom, né, é muito marrom essa área toda aqui, ó, é muito PMDB espalhado, ó, Grande Florianópolis, ó, é muito PMDB, tá, MDB no caso, Paraná, Paraná é uma série de partidos nanicos, tá, pequenininhos, e aí uma coloração muito forte do PSD, certo, ó, tá vendo aqui, tá, São Paulo, vamos para São Paulo, onde tudo fica azulado, Tucandistão, né, é, tá aqui, ó, PSD, PSDB, PSDB, você vai ver aqui muitas poucas cores do verde escuro do PDT, né, aí vamos ao Rio, Rio de Janeiro também, onde o Brizola também foi governador, depois da democratização, né, há algumas cores verdes mais escuras aqui, Cabo Frio, né, é, que mais aí, tem mais algumas outras cidades aqui onde o PDT participa, tá, se você observar o PT, ó, Gabrielzinho, Paraguaçu, enfim, o PT, cadê o PT aqui? O PT sumiu aqui, os caras não colocaram o PT? Meu Deus, tinha que colocar o PT, né, velho? Tinha que colocar o PT, como é que a gente vai fazer um estudo sem o PT? Ainda é um partido importante, os caras do tempo quiseram zoar, o tempo, né, quiseram zoar aí os caras do PT, viu, agora que eu reparei nisso, eu pensava que esses vermelhões aqui fossem, não, esses vermelhos aqui são PTB ou, é, PTB, olha aí, enfim, o PDT tá com poucos municípios, né, mas tem aqui, ó, agora quando sobe pro Nordeste, a coisa melhora um pouco pra gente, né, deixa só o computador processar a abertura aqui, ó, o Ceará é um colorau aqui forte de PDT, né, muitas cidades do, 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 do Ceará que estão com PDT, isso aí, o nome disso é Ferreira Gomes, né, isso aí é o clã deles mesmo, e aqui fica o mosaico lindo, né, olha que lindo aqui a região da Paraíba, né, Pernambuco, aqui um mosaicão aqui, aqui uma diversidade maior, lógico, com uma certa primazia pernambucana pelo PSB, aqui, inclusive o PSB ganhou também a capital aí de, de Ternambuco, Recife, né, uma briga absurda entre dois primos, eu acho absurda, tá, eu acho que, coitado aí, né, imagino o Arraes pensando, né, nos descendentes dele brigando dessa maneira, com acusações infantis, né, de ambas as partes, eu não me dou, né, não adianta, eu não tenho patrão, falo o que eu quiser e acabou, entendeu, não gostou, a verdade é essa, enfim. Aqui você olha, né, o marronzão aí enorme aí de PMDB também espalhado, né, poucas atividades do PDT, certo, gente, aqui, isso é o primeiro turno, tá, vamos pro segundo turno aqui, ó, já mudei, vamos ver se é hora que se muda, 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 legal, essas são as cidades que foram, foram menos de 50 cidades, né, no segundo turno, aqui você já vê com mais tranquilidade as colorações, aqui já aparece o PT, tá, em algumas cidades, contagem, né, aqui ó, Margarida Salomão também ganhou, tá, aí aqui você vai ver o PDT no município de Serra, né, aqui Aracaju, Edivaldo, que veio do PCdoB, né, em São Luís, foi o Podemos, no caso aqui, não, mas, peraí, essa cor aqui não era pra ser o PDT, pô, é, tá estranho isso aqui, aqui o Belém, o Edmilson, uma frente de esquerda ampla, certo, gente, eu fiz umas contas, aqui ó, muitas cidades PSDB, PSDB se deu bem também, né, no segundo turno, o meu PSB aqui, o que aconteceu, João Pessoa, em Recife, naturalmente, o João Arraio, o João, o Campos, né, enfim, filho do Eduardo Campos, tá certo, gente, é, agora eu vou passar a falar aqui com vocês diretamente, deixa eu fechar o, o share aqui, o compartilhamento, pra voltar a minha, né, aí a gente fala legal. Amaradas, eu fiz umas contas brutas aqui, deixa eu tomar um gole de café, fiz umas contas brutas, eu anotei aqui os resultados das prefeituras pra esse ano, né, quantidade de prefeituras, pela questão da capilarização, né, e pelo aproveitamento que candidaturas majoritárias possam fazer desse cenário, né, uma coisa que eu não mostrei aqui, infelizmente, é quando uma cidade conecta com outra e ela territoriza com outra e tem o mesmo partido no comando, isso é muito interessante, porque cria um caminho natural, né, então, sei lá, pega uma cidade lá, pega, assim, uma região lá do Ceará, onde naturalmente o PDT fez fronteira com o PDT de outra cidade e são prefeitos, junta essa galera e faz uma grande caminhada, uma caminhada com estrutura. Não falando que o cara não pode ir onde o PDT não ganhou, no caso do Ciro Gomes, pode ir, só que não vai com, né, a não ser que tenha uma militância faustosa, uma presença forte, mas essa presença naturalmente vem com mais facilidade de quem governa, certo? Quem ajuda nesse processo, porque tem uma militância que tá paga, que tá trabalhando dentro do governo, tem uma militância talvez mais organizada num trabalho de base, não sei, tá, tô chutando, tô supondo, tem contato com as lideranças que fizeram com que essas pessoas mandatárias vencessem ali, e aí isso tudo é muito mais fácil de organizar, certo? Eu fiz aqui uma lista, tá, com o MDB, PSDB, PSD e DEM, que caminham normalmente juntos, né, eles têm acumuladas aqui, juntos eles, só esses quatro partidos, 1922 prefeituras, nós temos no país aqui 5.565 municípios, é isso? Posso estar errado? Mas eu sei que é 5.500 e tralala, certo? É por aí, é mais de 5.000 municípios. 1922, né, quase, é quase o quê? Chega quase um terço, né, sozinho de municípios. O PTB e o PL tem 557 prefeituras, o PTB e o PL eu botei com essa diferenciação, porque eles podem caminhar tanto com uma reeleição do Bolsonaro, né, o PTB tá perto do Bolsonaro agora, o PL por ali também, mas eles podem muito bem vir, né, largar o barco do Bolsonaro se eles sentirem que o outro lado vai ganhar, um outro lado mais à direita, compreende? Aí eu botei desse lado aqui também, que é o lado que o Bolsonaro mais ou menos surfa a onda, o PP, né, o Republicanos, o PSC, o PSL, o PRTB, o PTC, o PSL pode sair dessa conta, mas não importa muito, o próprio PRTB pode sair dessa conta, mas não importaria tanto. O fato é que esses caras, esse conjunto de partidos aqui encaminhando junto, eles têm 1.109 prefeituras, tá? Aí eu fiz aqui o grande centrão, os nanicos, uma galera assim que eu falei pra vocês prestarem atenção, que é assim, Podemos, Avante, Patriota, PROS, PMN, PMB, Democracia Cristã, DC, né, todas essas aqui sozinhos, né, juntos aqui, 289 prefeituras. O campo do PT, PC do B, PSOL, né, e aí normalmente junta a UP e o PCB junto, conseguiram 234, não que a UP e o PCB tivessem prefeituras, não conseguiram. Mas eles juntam 234 prefeituras. O PDT, o PSB, o Cidadania, Solidariedade, o PV e a Rede das 851 prefeituras. Agora é momento da gente fustigar o PT, da gente continuar com revanchismos contra o PT, de uma treta que, sinceramente, é entre Ciro e Lula e eles dois que se resolvam. Eu prefiro cuidar do meu país. É momento da gente comprar briga e eu falo, porque agora eu tô fazendo aqui minha culpa ao mesmo tempo, porque eu comprei brigas, umas brigas até bestas, certo? Brigas internas, brigas externas, brigas com outros esquerdistas. Continuo pensando muito das mesmas coisas, continuo. Só que é o seguinte, se a gente não juntar esforços aqui em coletivo, nós não vamos conseguir ultrapassar, veja, 1922 prefeituras desse conjunto que eu falei aqui, PSDB, Democratas, MDB. Aliás, o PSDB é o segundo menor nesse número aí. Não, nossa, fiz uma conta errada, porque era pra ser mais ainda. O MDB não tem só 284 prefeituras. Eu, pera um pouquinho, gente, eita, nós... 784. Então, pode somar mais 500 aí, é 2.322. Meu irmão, é muita prefeitura. É lógico que o Ciro não fecha com o PMDB, não vai fechar com o PSDB. O PSDB é complicado, porque ele é um partido que vai mais de base pragmática. Ele vai ficar com o PT, ele vai ficar com o Temer, ele vai ficar com o Bolsonaro, ele vai ficar com quem ganhar. Mas e na hora da disputa, onde é muito importante a presença deles? Não sabemos. Eu acho que, naturalmente, ele fica com o PSDB. Certo? O Kassab foi vice do Serra. Há uma certa relação. São base do apoio, inclusive, do próprio Dória, aqui em São Paulo. Enfim, o Democratas é aquele jogo. O Ciro vem acenando pra esses caras. Ok. Desse grupo é o que menos tem prefeitura. Mas o Ciro vem acenando, quem sabe, né? Seria interessante. Um vice do Democratas. Eu não sei. Estou chutando aqui. Ah! Contando uma coisa também. Salvo engano meu do PSDB é o Calil, prefeito de reeleito, em primeiro turno, de Belo Horizonte. Que pode dar uma cismada no PSDB. Falar, vamos com o Ciro. Ele é um grande quadro hoje do PSDB. É um cara que, com certeza, deve estar na executiva nacional. E tem uma voz forte. Se ele conseguir sensibilizar aqueles caciques como o Kassab, quem sabe, né? Só que, putz, você está falando, poxa, Vina, você está falando pra gente com pouca direita. É. É. Gera contradição? Gera. Gera. Mas gera também capilarização. Vai gerar contradição. Mas veja, o Ciro Gomes, pra fazer tudo o que ele quer no PND, ele não vai conseguir fazer tudo pelo processo reformista, burguês, da nossa democracia liberal. Não vai dar. Pra isso acontecer, tinha que ter uma revolução. E olha que o projeto do Ciro é tímido. Não é um projeto... É um projeto ótimo. É o melhor que o país tem hoje, certo? Nenhum outro grupo, em nenhuma outra cabeça, tem um projeto melhor que o do Ciro. Mas é um projeto tímido, no sentido de dizer, não é um projeto revolucionário, estatista. Não, é um projeto assim que, pô, preserva as leis do mercado, só que induz o Estado como indutor, né? Coloca o Estado como indutor da economia, o mediador de conflitos entre partes, tem tudo isso aí, né? O projeto do PT, eu não sei qual é mais, porque parece que se perdeu. Eu não consigo entender mais qual é a... Desculpa aí, os petistas que estiverem vendo. Eu não consigo entender qual é o etos petista hoje. É um pouco perdida, certo? E eu acho que eles estão numa ressaca moral fodida. Porque eu sei o que é perder uma eleição, não é uma coisa legal, sabe? E ser fragorosamente derrotado, perder muito espaço. O PT, ele é um partido que liberava muitos quadros, né? Então, quando perde uma prefeitura, é muita gente que vai pra rua mesmo. É difícil, né? Entendeu? As coisas se apertam. Então, é muito pesado quando o partido perde vereador, perde deputado, perde prefeitura, é tudo certo. O governo, enfim. Mas isso também é culpa dos caras que se acostumaram a viver do negócio, sabe? E não ser mais amador no sentido de amar a coisa, no sentido de ser profissional. Profissionaliza, é ótimo. Só que tem dessas coisas. Se o cara tem um jogo da vida dele próprio aqui e ele milita, e isso aqui ele vem sendo um plus financeiro na vida do cara, muito interessante. Agora, porque se ele perder, ele volta pra cá, ele continua fazendo isso aqui. Agora, se ele larga isso aqui pra fazer só isso, e quando perde aqui ele não tem o que fazer, porque envelheceu, porque X, aí, cara, é complicado, tá? É isso que faz, inclusive, eu repensar a minha vida política, eu repensar o que eu vou fazer, se eu vou continuar em partidos, se eu não vou, se eu vou, mesmo continuando, se eu vou ser o cara que vai se candidatar, porque é um negócio sofrido, e tem que ter ajuda, e tem traição, e tem um monte de coisa errada, e tem um monte de coisa certa. Tudo isso você tem que parar pra pensar. Ah, você que é um militante, talvez queira também ser um dia um candidato. Digo uma coisa, pra mim a coisa só funcionaria, e o Círio só passaria pro segundo turno, e venceria as eleições, se potencialmente o PDT conseguisse sensibilizar esse campo mais petista, PT, PCdoB, PSOL, PPCB, integrasse esses partidos no seu projeto, sem querer excluir o PT, mas também não querendo falar, PT, você vai ser o vice, não tem, o PT não tem essa capilarização mais, o PT não tem mais essa capilarização, e não é necessário o PT estar ali pra ganhar alguma coisa, isso foi muito demonstrado essa campanha, mas eu acho que agora tripudiar em cima da derrota dos caras não é legal, até porque o PDT perdeu o nome da prefeitura, o PSB também perdeu a prefeitura, e não é que a gente ganhou, a gente perdeu, todo mundo do campo de esquerda perdeu prefeituras, menos o PSOL e os solidariedade e a rede, né, o Cidadania não lembra, o Cidadania ganhou também, ou seja, são partidos menores que estão ganhando na esquerda, dita esquerda, os partidos nacionais da esquerda perderam todos, né, e o PDT foi o que menos perdeu em proporção, tá, esse pode ser o nosso mérito, né, mas não é uma puta de uma lisonja, né, não, né, eu acho nossa, como somos foda, parem com isso, né, então o campo progressista, se caminhar junto e muito sóbrio, temos uma chance, só que sozinho também não basta, porque 851 prefeituras com 234, que dá 1.085 prefeituras, consegue até pegar a capilarização desse campo que eu projetei pro Bolsonaro, esse campo ao natural aqui, né, consegue até pari-passo, fora que o Bolsonaro vai botar a máquina pra trabalhar por si, isso aí dá um plus pra ele, né, tempo de TV, é que ele não tá mais no PSL, então ele perdeu o tempo de TV, mas tudo bem, ele tem a máquina da união na mão, compreende, é muito poder, tá, mas daria pra dar uma ofendida na posição do Bolsonaro. Agora, dá pra mexer com o PSDB, com o MDB e com o PSD? Não, eu acho que a gente teria que fazer um trabalho, certo, de sensibilizar alguns partidos desse centrinho aqui que eu falei pra vocês, Podemos, Avante, Patriota, Prós, PMN, tananã, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse namorisco com o Democratas, tentar trazer pra perto, fazer uns acenos bonitos aí pro PSD, e mesmo que tenha que mudar um pouco o plano do Ciro Gomes, isso tô falando pros trabalhistas, pros ciristas e tal, eu acho que a gente teria que repensar, né, como incluir ou como afrouxar certas linhas nossas, eu sei que não são, eu já falei, não são revolucionários, mas que pra esses caras são, é, pra esses caras aqui mais racionários, mais conservadores, tudo isso aí é muito, ai meu Deus, é muito impactante, vai mexer com as estruturas e tal, quer dizer, né, vai mexer com o status quo, talvez esses caras não queiram, já pararam pra pensar, mas assim, talvez a gente afrouxe uma coisa aqui, uma coisa ali, porque senão eles não ficam juntos, e sim, mesmo o projeto do Ciro puro, in natura, geraria contradições, né, porque ele é limitado ao cenário pequeno burguês do reformismo democrático que nós vigimos hoje aqui no país, a mesma coisa se daria, né, de maneira mais agravada, com a adesão desses partidos um pouco de punho mais conservador, mais à direita, centro-direita, mas é aquela velha conversa que eu faço com vocês há dois anos, caminhar aqui. Em relação ao PT, eu não sei, uma das táticas muito boas e muito importantes pra partidos como PT pessoal é uma afirmação de sua candidatura solitária, mais ou menos como o Ciro fez em 2018. Favorece a formação de uma bancada, voto em legenda, favorece a favoritação também, favoritização da marca PT, PDT, X, Y, Z, né, é muito importante você, às vezes, se lançar, tá? E quem saiu grande vencedor pela esquerda nesse país, hoje, Cleme Boulos, gabaritadíssimo pra candidato ao governo do estado de São Paulo, pelo pessoal, ou até a presidência da república. Acho que ele não viria pra um cargo de legislativo, seja senador, cargo majoritário de legislativo, seja senador ou seja deputado, acho que ele não faria isso. Lança um cara mal menos, né, um cara que não é tão projetado, mas que vai bater muito firme em todas as contradições dos outros partidos, é o que a esquerda sempre fez, vai se mostrar limpinha e cheirosa e vai favorecer a formação de uma bancada ainda maior do que já tem, certo? Eu tinha que ter trazido os números de vereadores aqui, mas vamos fazer uma conversa amanhã sobre isso? A gente faz, fica legal, vou continuar falando um pouco sobre isso, talvez até me repita um pouco, eu acho que já ficou longo demais esse vídeo e eu vou desligar. Então, abacate prefeitável, não é verdade? Legal. Dá um like, você comenta, compartilha, por favor, ajuda o camarada a compartilhar, certo? Vou deixar na descrição aí a conta do banco aí, se quiser dar uma força pra mim, agradeço muito, tô precisando, tô desempregado, tá bom? E muito legal, gostei de fazer esse esqueminha aqui com vocês, espero que tenha dado tudo certo no áudio, meu Deus do céu. Tchau. Legal. Hum, legal.